A CIDADE NO BRASIL Olá, Viajade! Se passarem pelo escudo de proteção da Twilight... Não tem mais onde se esconder. Quando eu tiver a magia das Cutie Marks de todos vocês, nenhum pônei em equestria será capaz de me parar. Esse escudo não vai te proteger para sempre, dragões! Ataque de fogo! Hey! É onde de brilhar! Tem que iluminar! Oh, as marcas conquistamos! Se unidos nós estamos! Com o whistle melhoramos e arrasamos! Hey! Cada pônei onde estiver, nós podemos perceber. É só concentrar para brilhar. Nossa marca espalhar, vamos identificar. A hora chegou! Vem cá, brilhar! A brilhar! Mais! Mais! O sopro de dragão é muito forte! Eu acho que o escudo não vai aguentar por muito tempo, Mystic! Preciso que me prometa que se eu não conseguir impedi-lo, você vai ter que levar os cristais da União pra... Ah! Mystic! Não parem até o escudo quebrar! Ei, Opaline! Esse colar é novo, ele é bonito! Misty? Misty! Atrás dela! Sua ladrazinha! Devolve isso! Não foi você que me ensinou a roubar, Opaline? Chega de se esconder! Apareça! Ah! Mas eu achei que você gostava de quando eu era furtiva! Te peguei! Aí! Será que é uma boa hora pra te falar que eu andei agindo assim pelas suas costas? Você o quê? Não tô mais do seu lado, Opaline! Aham! Eu tenho amigos agora! Amigos de verdade! E não pode tirar isso de mim! Traidorazinha! Ela vai ver só! Quando eu tiver toda a magia das Cutie Marks, eu voltarei e mostrarei para todos os pôneis! Misty! Para Zephyr High! Atenção, pôneis! Sabemos que isso é assustador! Mas nós vamos ficar bem! Não importa o que aconteça! Nós somos Zephyr Heights! E Zephyr Heights nunca... Nunca teve chance! Estão prontas para se entregar? Oh oh! Eu tive uma ideia! Ei Opaline! Quer nossas Cutie Marks? Pode pegar elas! Mas se quiser capturar a magia em sua forma mais potente, você deveria nos deixar cantar uma música pra você! O quê? Qual é? Uma música? É quando a nossa magia brilha mais intensamente! Oh yeah! Então cantem! Aqui não! Essa sala tem uma acústica horrível! Ruim, né? Beleza, vem comigo! Você tem um plano, né? E vai me contar qual é? Ou... Vai logo! Não é bom testar a paciência de um malicórnio de fogo! Ou vamos pular a música? Dança aí! Uau! I got in inglês! Uau! Hey conies, listen to me! Uau! 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 Tchau. Conseguimos! Vamos logo! Tenho que admitir, vocês duas dão mesmo um show. Mas se esqueceram da primeira regra de uma apresentação. Nunca vire as costas pra plateia. Por favor! Não! Nem tão confiantes e corajosas agora. Não é, princesas? Essa não... Não vai conseguir se tapadecer! Eu já ouvi isso antes. Tenta um tom diferente da próxima vez. Para Bridewood! Sai de perto da minha árvore. Sua árvore? Não vou deixar você fazer isso comigo ou com meus amigos. Seus amigos? Eles me ensinaram o que significa se importar com outros pôneis. Você vem escondendo muitas coisas de mim. Sua árvore, seus amigos e sua cutie mark. E todo esse tempo, pensei que nós fôssemos amigas. Não, nunca fomos. É muito triste. Você tem todo o poder de equestria, mas nunca experimentou o poder de uma verdadeira amizade. Eu tenho amigos. Você tem que forçar os outros a fingirem ser seus amigos. Que nem eu. Isso é controle. Sua pôneisinha ingrata. Você esteve sozinha por tantas luas. Solitária. Na verdade, eu tenho muita pena de você. Nossa, Misty. Toda madura. Tão empática. Tão gentil. Tão gentil. Eu posso pegar o que eu quiser. Tchau, tchau. É quase como se nenhum pônei quisesse nos encontrar. Venham aqui, pônezinhos. É assim que querem fazer isso, unicórnios? Desse jeito esquisito? É daí que vem o brilho de vocês? Da esquisitice? Não. Vamos lá. Meu brilho vem da criatividade e do Twitter. Isso. Peguem aquela unicórnio. É. Poderíamos usar toda essa linha pra tricotar coisas legais se não fosse uma bobona do mal. Ah! Já chega! Ah! Não tenho tempo para aula de artesanato. Agora me dê o que eu vim buscar. Não! Mas o que é isso? Feltro, cola quente e um botão de coração. Ah! É! Sempre há tempo para artesanato. Não! Ah! 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 Se está dizendo? Ah! 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 Eu sou a única que resta. Mishy! Ela pegou minha cutie mark. E a de todos os pôneis. O que vamos fazer sem elas? Cutie marks não são a única coisa que nos torna especiais. E nenhum pônei pode roubar o que nos faz especiais por dentro. Você disse isso. Mas eu me sinto tão impotente. Saiam de perto da árvore. Vão deixar a Apaline mais forte. Zip, você tem certeza disso? É claro que eu tenho. Sabemos que as árvores são conectadas e as raízes estão capturando o poder dos pôneis. Eu acho que talvez entendemos errado. Olha, parece que esses pôneis estão perdendo seus poderes. Não. Eles parecem felizes. Como se a felicidade fosse o que dá poder às árvores? Amizade deles. Essa árvore aqui. Ela cresceu da amizade verdadeira que vocês me mostraram no dia do baile de Kirill e Blossom. E a árvore de Maritime Day. Ela cresceu quando nós trabalhamos em equipe. A união entre os pôneis alimenta as árvores. Temos que avisar a Sunny antes que seja tarde. Não tem como chegarmos lá antes da Apaline. Como vamos avisá-la? Não podemos só ligar. Ah, verdade. Alô? Alô? Oi, alô. Pip, vocês estão bem? Eu cantei uma música para distrair a Apaline e quase funcionou. Temos um novo plano. Ao invés de ficar longe das árvores, precisamos que todos em equestras se juntem perto delas. Podemos não ter mais nossa magia de Kirill e Marques, mas a Apaline não pode levar nossa amizade. E essa é a verdadeira magia dos pôneis. Zip, eu confio nos seus instintos. Hit, junte os pôneis de Maritime Day. Pip, Zip e Misty cuidam de Zephyr Heights. Easy? Todos para a Árvore dos Desejos. Pode deixar. Eu sei que vocês conseguem pôneis. Eu vou ao encontro da Apaline, sozinha. Não, muito perigoso. Nenhum pônei está sozinho se tem amigos. Vai dar tudo certo. Casco e coração. Casco e coração. Chegou a hora. Eu tenho quase toda a magia de Equestria. Quando eu derrotar a Sunny Star Scout, terei toda a magia Kirill e Marques e os Cristais da União de uma vez. Oh, Paline! Olha só quem está aqui. Chegou bem a tempo. Você tem que parar com isso. Parar com isso? Mas já está tudo acabado. Eu tenho toda a magia de Equestria. Exceto por esse pedacinho bem aqui. Você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar sozinha. Podemos todos viver em união. Ah, eu não estou sozinha. Você está aqui. E você é igualzinha a mim. Você também quer poder. É tudo o que os alicórnios querem. Olha só. Você não sabe nada sobre mim. Ah, eu não sei. Você não estuda magia e coleciona artefatos poderosos? Você não mantém os Cristais da União na sua casa sob um feitiço de proteção? Eu te espiono. Você fez ressurgir toda a magia de Equestria. E olha pra você. Mais poderosa que qualquer um dos seus amigos. Mas não era isso que eu queria. Eu só queria proteger os meus amigos e entender de magia. Você busca conhecimento. Entendo. Me diga, pequena pônei. O que é conhecimento, se não poder? Eu não sou como você! Espero. Ótimo! Se você realmente não liga para o poder, então veja eu me apossar de tudo! Não! Por favor. Não! Agora eu tenho a coleção toda! Eu venci! Eu sou o Alicórnio de Fogo! Eu sou o poder! E nada pode me impedir de pegar seus preciosos cristais da união também Vou acabar com todos os feitiços de proteção de equestria E eu vou dominar vocês Seus pôneis inúteis por toda a eternidade Seus pôneis, escutem-me Você tem que ouvir o que eu estou dizendo Você tem que estar lá dentro de dentro Você tem a talento que está mostrando E nós só precisamos de um pouco de tempo Só precisamos de um pouco de tempo Nós só precisamos encontrar a mágica que está dentro de todos Às vezes se sentem um pouco sem esperança Mas as coisas não são sempre o que cantam Você pode sentir a energia? Sim, a força está crescendo Você pode pegar a minha cutie mark Mas você não pode tirar a minha essência de mim Aham Esperança E é por um futuro melhor Para que todos os pôneis deixem sua marca Então é por isso que você e eu Jamais, nunca seremos iguais, Opaline Porque eu tenho esperança E o poder da amizade E o poder da amizade vai nos parar Não Porque há esperança E nós estamos juntos E vai ficar mais forte quando cantamos Então nos ensinamos em unison E nos ensinamos em harmonia Não, 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 não E você sabe o que é amizade, Opaline? Porque nós estamos juntos Nós temos a força Para tomar o que qualquer Porque nós temos a mágica Nós temos a mágica Agora, Sparky Mas... Mas... Vocês estão enfeitiçados Spike O quê? O quê? Não! É! É! Eu sei... É! É! Eu sei... Eu sei... Mas... Eu sei... Tchau. We've got the magic, we've got the magic in all of us. Temos que sair. E, Opaline, não somos amigas. Só queria deixar isso claro. Não! Minha marca! Meu poder! Volta aqui, não! Não! Spike, eu pensei que você estava enfeitiçado. Como que você fez aquilo? Ah, qual é, Sunny? Você acha mesmo que foi a minha primeira batalha com uma vilã do mal? Brincadeira. Foi o Spike que quebrou o feitiço e me salvou. Parece que ele transformou o feitiço dela em um dele próprio. Nossa, mas ela tá tão linda! Queria tanto que os meus amigos estivessem aqui pra ver. Olha! Estamos aqui! Estamos aqui! Funcionou! Funcionou! Zani! Eu ainda não tô acreditando que você enfrentou Opaline sozinha. Eu não tava sozinha. Vocês estavam todos comigo no meu coração. E vocês nunca perderam a esperança. Fizemos isso juntos. E de novo, desculpa termos caído no feitiço de uma vilã maligna e aterrorizado vocês daquele jeito. Foi mal mesmo. Acontece com os melhores de nós. Ei, amigo. Ouvi dizer que você foi muito corajoso hoje. Não só corajoso. Um herói. Eu sei que ele deve crescer com os dragões. Mas eu vou sentir sua falta todos os dias, Sparkeroni. Quer saber, Hitch? O Spike sabe melhor do que nós. Eu sei que ele está em bons cascos com você, Hitch. Nós sempre temos o que aprender uns com os outros. Acho que significa que nós vamos nos ver em breve? Quem diria que o velho covil assustador da Opaline se tornaria algo tão bonito assim? Com magia da união verdadeira, tudo fica mais bonito. Ei, pôneis, olhem! Parece glitter, mas em neve. Uau! O que foi? Tem alguma coisa presa no meu dente? Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.